Música Inauguramos recentemente em Teoflotone, um grande Expominas que leva o nome do saudoso deputado Aécio Cunha e é um grande centro de convenções e de exposições. É o quarto que já temos um Expominas aqui na nossa capital Belo Horizonte, temos um em Jujifora e outro em Araxá. E teremos um daqui a instantes também, São João del Rey e planos, projetos para alguns no sul de Minas e no norte do estado. Eu gostaria de dizer que este Teoflotone é um centro muito importante. Aquela região do Mucuri, no leste de Minas Gerais, é uma região com grande potencialidade econômica, especialmente em relação às pedras preciosas, à produção de granito e à produção agropecuária, além também de ser um grande polo educacional. A construção, portanto, desses Pominas lá, permitirá a realização de eventos, não só de turismo, de negócios, mas também de eventos da própria comunidade. E tenho certeza que com a infraestrutura que foi criada, o grande salão, o auditório para mais de mil pessoas, as diversas áreas de convivência, a possibilidade de um centro de exposições moderno, climatizado, vai levar para Teoflotone, a capital do nosso Mucuri, não só eventos, mas, sobretudo, conforto e segurança para as pessoas que lá correrem em busca da realização de seminários, congressos e eventos dessa natureza. E é claro que a instalação de um equipamento dessa natureza de uma cidade é muito importante, porque é mais uma alternativa econômica para o desenvolvimento da sua realidade local. Nós temos, como eu falava há pouco aqui em Belo Horizonte, capital do estado, um grande expo Minas, que foi concluído há alguns anos atrás. É um grande centro de exposições. Mas nós nos lamentamos em Belo Horizonte, precisamos ter mais de um centro ainda maior de convenções. Já temos alguns, como o Minas Centro, por exemplo, mas é preciso mais. Belo Horizonte tem uma grande vocação para o turismo de negócios, especialmente em razão da sua localização central no Brasil, da infraestrutura que já temos. Então, a proposta que está sendo realizada por meio de uma parceria público-privada, ou seja, uma junção de esforços do governo e também do setor privado, é no sentido de nós termos aqui, ao lado de Expominas, uma expansão de Expominas, um centro de negócios, um centro de convenções, com um grande auditório, que precisamos talvez para 4 ou 5 mil pessoas, salas de multiuso para a realização de grandes congressos. E tenho certeza que a construção desse equipamento, em parceria com o setor privado, vai brindar Belo Horizonte e Minas Gerais com mais uma instalação apta a dar sustentação a esse turismo de negócios tão importante nos dias de hoje, inclusive para o nosso estado. Minas Gerais tem já uma grande potencialidade para o turismo. Nós temos mais de 60% do patrimônio histórico e cultural do Brasil, temos uma gastronomia extremamente rica e diversificada, temos riquezas naturais que são aplaudidas, temos um povo hospitaleiro, carinhoso e manifestações culturais de todas as naturezas. Mas é fundamental termos equipamentos, os instrumentos para recebemos os turistas, não só os aeroportos, os hotéis, restaurantes, posadas, mas também equipamentos como esse Expominas, ou seja, centro de convenções para a realização de grandes eventos que unem algumas milhares de pessoas, congressos da área médica, da área jurídica, das áreas técnicas, congressos de clubes de serviço, como o Rotary, o Lions, congressos que unem diversos profissionais, todos esses eventos atraem não só o turismo de negócios, mas também seus familiares. Isso movimenta o dinheiro, por isso é importante. Já temos em Belo Horizonte, temos recentemente o Juiz de Fora, temos em Araxá, temos agora em Teoflotone, São João de Orreia já está em licitação, teremos também no sul de Minas, teremos no norte do estado. Tenho certeza que essa rede de Expominas vai dar importante sustentação ao turismo de negócios no nosso estado, que é uma fonte importante, como eu disse, gerar empregos e de renda.